É muito comum a gente encontrar imagens de Homem das Cavernas desse jeito, assim. Com uma cara confusa, um rosto peludo, barbudo, cabelo grande, despenteado, seco, volumoso, sem muita estilização, estética. Mas a pouca materialidade que a gente tem sobre as pessoas do Paleolítico aponta, na verdade, para o contrário disso. Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Infelizmente, cabelo é uma coisa que deixa muito pouco vestígio para a gente fazer essa reflexão com um embasamento científico mesmo. Tem um famoso estudo de 2007 que mostrou que neandertais podem ter tido cabelos ruivos predominantemente, mas não é algo absolutamente certo, e também nos diz muito pouco sobre os outros povos que eram contemporâneos aos neandertais, e não nos diz nada sobre o uso do cabelo penteado dos neandertais. Parece uma reflexão meio boba, porque parece natural, óbvio que os neandertais não se importavam com os cabelos, mas na verdade isso não tem nada de óbvio. A cultura dos homens das cavernas, que na verdade é um conceito meio da cultura popular para se referir a populações do Paleolítico, é muito mais complexa do que a gente imagina. As pinturas, as artes nas paredes das cavernas, por exemplo, é algo que atesta contra essa ideia de um homem das cavernas puramente bicho, assim, irracional. E outro elemento que pode atestar também contra essa ideia é justamente a relação cultural dos homens das cavernas com seus cabelos. Por exemplo, a Vênus de Willendorf, uma famosa estatueta ali de mais ou menos 25 mil anos atrás, no período do Paleolítico, a famosa Idade da Pedra Lascada, traz uma imagem feminina ali que tem um dos seus pontos mais detalhados justamente a cabeça. Não se sabe exatamente o que essa representação quer mostrar, e não se trata também de um retrato realista das pessoas daquele período, mas muitos arqueólogos especulam que essa cabeça pode retratar um uso de redes de cabelo ou uma espécie de rolo de tranças. A Vênus de Brassempuy também, que é até a mais antiga que essa Vênus de Willendorf, que foi encontrada numa região ali na França, sugere novamente essa preocupação estética com o cabelo. De novo, a gente não sabe exatamente o que essa escultura representa, mas o cabelo dessa estátua é escandalosamente diferente do que o nosso estereótipo dos homens das cavernas. Agora, se a gente não tem nenhum indício muito claro, tanto da evidência de DNA quanto da evidência arqueológica sobre os cabelos dos homens das cavernas, por que a gente tem esse estereótipo do homem das cavernas descabelado e cabeludo? A verdade é que essa imagem é muito anterior à descoberta dos homens das cavernas. Num certo sentido, esse homem das cavernas foi inventado antes de fato de ser descoberto. Na Europa, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, chegando ao período contemporâneo, a gente tem um certo clichê que é o chamado Homo Silvestris. O Homo Silvestris é basicamente uma representação meio genérica de povos desconhecidos, povos distantes, compreendidos como não-civilizados, bárbaros, alguma coisa desse tipo, e são bastante cabeludos e descabelados, despreocupados com sua aparência estética, porque remetem de certa forma a uma animalidade, a uma condição um pouco menos do que humana e, portanto, mais parecida com os bichos. Para alguns autores, ao longo da história que se utilizaram desse clichê, ele representava algo negativo, uma espécie de diminuição de outro tipo de civilização, mas outros autores também encontraram sentidos bastante positivos nessa figura. O Bom Selvagem de Rousseau, por exemplo, é um caso clássico de valorização desse elemento primitivo, considerado superior à civilização decaída e amolecida demais, tanto fisicamente quanto moralmente, pela facilidade da civilização. Assim, quando os ossos de neandertais são descobertos no século XIX e quando a teoria da evolução também suscita muito o imaginário sobre o nosso passado evolutivo, as imagens que começaram a vir à mente e vieram artisticamente também para lidar com essa questão já estavam prontas há milênios e foram apenas ressignificadas dentro desse novo contexto. Então uma das primeiras ilustrações feitas para acompanhar essa descoberta dos neandertais, dos ossos dos neandertais, que não tinham nenhum cabelo neles, trazia uma figura cabeluda e descabelada, que é uma imagem publicada na revista Harper's Weekly em 1873. Outro artista também, um francês chamado Fernand Cormont, que produziu muitas ilustrações também sobre o chamado Homem das Cavernas, usou e abusou desse clichê do Homem e os Silvestres para poder representar esse tipo não reprimido, essa violência primordial e incivilizada. Inclusive uma pintura do Fernand Cormont sobre Caim, o personagem bíblico ali, o primeiro assassino da história, o representa justamente como uma espécie de Homem das Cavernas, um Homo Silvestres. Vários outros artistas se inseriram nessa tradição iconográfica também sobre o Homo Silvestres para representar os Homens das Cavernas e o passado primitivo humano, e essas imagens se consolidaram numa imaginação popular, já que muitas vezes é muito mais impactante as imagens de divulgação científica do que propriamente o que os cientistas estão escrevendo ali nos seus artigos. Então, resumindo a questão de como eram os cabelos Homens das Cavernas, cientificamente a gente não sabe. Mas, historicamente, esse Homem das Cavernas cabeludo e descabelado significou uma coisa muito clara, que é basicamente primitivismo, seja entendido positivamente como uma lembrança nostálgica de tempos mais simples, indomados e cheios de vigor, ou como um estereótipo contra o outro, inferiorizado, inculto, quase que um bicho. Independente da forma de interpretar esse simbolismo, seja positivamente ou negativamente, o que é importante a gente reconhecer aí é que esse elemento aparentemente bobo, o cabelo dos Homens das Cavernas, não é nada trivial. que esse material por trás dele, ou por baixo, tem um verdadeiro iceberg de significados históricos. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, como sempre, uma série de recomendações de leituras e de artigos que eu consultei para fazer esse vídeo. Quem quiser se aprofundar no tema, não deixe de conferir esse material. E comente aí embaixo também para a gente seguir essa conversa nos comentários. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo.